Oi alburguerões! Eu sou a Juliana e esse é o canal dos caçadores! Ovo de Páscoa! Viemos mostrar praticamente um casalzinho, né? Sonho de valsa e ouro branco é meio que um casal. Vai dizer que você nunca ficou na dúvida, compro um só de valsa ou compro um ouro branco? Eu sempre fico com essa dúvida, você já ficou? Já fiquei várias vezes, inclusive eu sempre tendia a gostar mais do ouro branco, mas ele era mais difícil de achar. É porque você tem uma alma de velho, porque os velhos que gostam desse. Hoje em dia eu estou com 37 anos, choque em Brasil, porque eu tenho essa carinha de 18, mas não tenho não. Mas hoje em dia eu também, não sei, tô tendendo a ir para o ouro branco. E vocês? Qual vocês preferem? Pra você não ficar pulando esse vídeo do tipo, eu só quero ver o ouro branco, eu só quero ver o som de valsa, a gente vai abrir os dois ao mesmo tempo e mostrar pra vocês as diferen... Quebrou, né? Ambos custaram R$45,90. Tá aqui a nota! Toma aqui, Brasil! Esfrega a nota na cara pra não falar que esse vídeo aqui foi pago. Quando o vídeo é pago, a gente avisa, então fica tranquilão, gente. Esse vídeo aqui não é... E a gente só faz vídeo pago de coisa que a gente gosta, mas isso é só um detalhe muito importante, diga-se de passagem. Apesar de eles terem o mesmo preço, eles têm pesos diferentes. O sonho de valsa tem 330 gramas e o ouro branco... 355! É uma pequena diferença, mas é uma pequena diferença que dá um bombom, né? Dá um pedaço de bombom. Deixa de ser pão duro. Então vamos abrir e mostrar pra vocês. Eu achei bonito que eles deram meio que uma repaginada, né? Você vê que aqui, ó, é tipo um barbante, ó. Tá vendo? É temático, temático sim. Eu achei bonito, ó. Eles são bem semelhantes, ó. Porque esse aqui é um barbante marrom e esse aqui é um barbante rosa. Ó, por fora, os dois são tão iguais que você nem sabe mais quem é quem. Mas não vamos te trocar, não, pra não dar ruim. Agora vamos abrir? Pode abrir o seu também? Vamos. Eu já nem lembro mais qual é o meu. Sacanagem, eu lembro que o sonho de valsa. Olha! Que criança linda! Tem textura de coelho, como deveria ser. Esse aqui também tem textura de ovos de coelho. Cheiro bom, cheiro de ouro branco mesmo. Porque o ouro branco tem um chocolate característicozinho, né? O meu veio quebradinho, ó. Tem uma lasquinha aqui. Tá faltando um pedaço aqui. Parece que acidentou na fábrica. Chama o salão. Parece que a pessoa ia montar e tinha... Opa, caiu no chão. Ah, não tem problema. Não põe aqui que ninguém vai reparar. Ele revela que tem alguma coisa aqui dentro. Tem algum recheio ali. Um segredo! Ou seja, estraga um pouquinho da surpresa, né? Vamos ver como é que é por dentro o sonho de valsa. Olha! Olha! No meu tempo não tinha isso! Quando começou a ter ovo de páscoa de sonho de valsa, era só um ovo de chocolate por fora normal e dentro vinha um bombom. Vamos abrir o ouro branco agora e vamos ver se ele também tem essa surpresinha. Tcharam! Sim, ele é recheado! Ele é ouro branco também, de verdade. Só vem dois bombonzinhos, gente. São dois bombons aí também, né? Aqui também, dois bombons de sonho de valsa. Que bom, porque o que dá pra um filho tem que dar pro outro também. Ainda mais sendo um casal. Só não dá briga. Mas olha só, ouro branco, ele mudou de embalagem, tá? Ele não é mais assim. Eu comprei um, gente, mas eu perdi pela casa. Confesso que eu perdi pela casa. Ele vem como se fosse um mini sachêzinho, assim, que vem o ouro branco dentro. Esses bombons da Lacta agora, como tinham problema de murchar... Isso é o que eu tô falando, tá, gente? Quando eu falo um negócio assim, eu tenho certeza. Mas nesse caso, eu não estou tendo. Eu acho que é por isso. Eles agora são lacrados, eles têm colinha. Porque, antigamente, você compra um bombom bom, vinha xoxo. Esse negócio torto aqui é só pra fazer um charme. Porque, antigamente, ele era só torcido, ficava xoxo. Sem contar que, com o aumento da população de formigas, baratas, ratos e insetos, devia entrar muito nos bichos. Por isso que tem aquela história, que encontrei uma larva, que as pessoas choram. Gente, deixa de ser feito. Tu encontrou uma larva, pega um pau, mata a larva, compra outro. Agora fica chorando, botando... Eu já vi uma mulher que achou uma gosma dentro do suco. Juro, a mulher ficou assim, ó... Vamos pro hospital! Vamos pro hospital, moção! Até viralizou na época isso daí. Mas eu tenho certeza que aquela mulher fez isso pra ganhar uma graninha lá da... Moção! Olha a pessoa, a pessoa tá boas horas. Vamos ver se tem a gosma. Ai, eu tô passando mal! Para com isso, feio! Eu tenho certeza que essa mulher fez isso pra tentar ganhar um dinheiro da Coca-Cola. Assim, claro que não tem que vir bosma, né? Não tem que vir lesma, não sei o quê. Beleza, você ligar pra lá, porra, vem cá, vê um minhocão aqui dentro. O cara vai falar, faça bom proveito desse minhocão. Mas assim, não é pra você chorar. Porque eu tenho 37 anos e vou falar pra você, mamãe de 40, que chorou. Não precisa chorar, cara. A cobra faz bem pra saúde. Não era uma cobra, era uma gosma. Ah, sei lá. Igual minha avó falava, tem formiga no meu suco. Aí minha avó falava, come que faz bem pra vista. Eu fui criada assim. Eu também fui criada assim. Tá? Correndo da lagartixa até hoje. O meu, você sente um cheirinho de amendoim, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, como é que tem o cheiro de amendoim. Sempre tem aquele dilema, né? É amendoim ou castanha de caju? Ah, é amendoim, né, porra. É castanha de caju. Castanha de caju é caro, gente. Juliana tem uma tradição de Páscoa, que é fazer óleos de ovos de Páscoa. Todo ano ela fazia. Ai, vamos provar? Quando você era criança, você comia primeiro o bombom ou a casca? Eu comia a casca. A casca. É, né? Hum, foi crocantinho, gostoso. Também tá bem crocantinho. Não sei se é porque eu tô de dieta, tô achando doce pra caraca. Cara, eu tô achando muito doce também. E vou te falar que eu achei muito semelhante ao gosto do Top Milk. Oh my God! Mas aí eu não sei se é por causa desse recheio de amendoim, que tá deixando mais doce do que um chocolate normal. Muito doce, né? Mas será que não é por causa da nossa dieta? Deixa eu beber uma aguinha aqui, limpar o paladar, que eu vou provar agora o ouro branco. Uma delícia. Já tem até meu favorito. Hum, o ouro branco tá menos doce, tá? Não? O que você achou? Deve ser a água que você bebeu. Porque eu achei o ouro branco mais doce que o sonho de valsa. Ah, então é porque o que você provar primeiro vai ser mais doce, porque deu aquela... Aquele sustinho, né? Muito gostosa. Eu tô preferindo o ouro branco, mas eu tô com a impressão... Preferindo o sonho de valsa. Você troca, bota aqui embaixo. Eu também troco. Todos os usuários que a gente escolheu pro canal vieram de opiniões de uma enquete que eu fiz lá no nosso Instagram. Então, se você não segue, segue lá, Canal dos Caçadores, que a gente tá com o projeto rumo aos 200 mil seguidores lá no Instagram até o dia 1º de maio. E também vamos se inscrever aqui, né, gente? Porque tá faltando pouco pra gente chegar a meio milhão de seguidores hamburgueros! Vocês preferem qual, gente? Fala pra mim. Pelo menos o bombom. Vai rolar a briga aqui agora, porque eu prefiro um, Juliana prefiro o outro. Eu vou pegar esse ovo e vou dar na cabeça dela. Isso horrível. Pode ficar com os dois que estão de dieta. Essa é engraçona, né, a pessoa que faz isso. A pessoa que se apega à dieta e tem amor à dieta e tá negando o ovo, é uma pessoa que não é digna. Será que eu tenho dignidade? Porque eu juro que eu tô apegada nessa dieta. Eles são, inclusive, mais crocantes do que o bombom, por exemplo, eu achei. Você lembra que tinha a barra sonho de valsa? Mas sumiu, cara. A barra veio, passou batido e foi embora. Ela era uma delícia. Virou ovo, que é muito mais caro e é gigante louco. Agora, se você falar pra mim, ah, Juliana, vale mais comprar o bombom, não sei o quê. Gente, a gente fez um vídeo com todos os comparativos, né? Só colocar o card aqui em cima pra você assistir, que a gente comparou valores. Eu preferi o ouro branco, mas eu acho que eu sempre preferi o ouro branco no bombom mesmo. Então eu acho que eu já meio que tava esperando esse gosto e aí acabei gostando mais dele. Vocês estão gostando da nossa série de ovos de Páscoa? Então assina o canal, porque tem muito mais vídeos de ovos de Páscoa por aqui. Aperta o vermelhinho que a gente vai ajudar vocês a escolher qual é o melhor ovo de Páscoa pra vocês. E até a próxima! E aí